Alô, alô Zona Sul! Olha só! Guião na área, show de ofertas espetacular, Jiptaruji Doors Open, showroom aberto, pronto para receber você. E hoje o programa está mais do que especial. Se prepara, nós estamos adiantando a nossa agenda, acelerando forte. Hoje, terça-feira, programa clássico das quartas, está entrando na sua telinha hoje, terça-feira. Eu estou aqui, direto da Zona Sul para o mundo. É isso aí, com ele, Marcelo Delfante! Fala, Tiagão! Fala, pessoal! Beleza? Bora lá adiantar hoje. Terça-feira não é quarta. É isso aí. Hoje não vamos ter os seminovos, tá? O que, Marcelo? Zerou! Simplesmente zerou o nosso estoque de seminovos, Tiagão. Sold out vendeu tudo? Tudo! Tudo! Estamos buscando coisas novas, preciso do teu carro na troca. Vem para cá, que hoje o programa está... O que tem para hoje, Marcelo? Vamos começar na linha diesel? Bora! Linha diesel, você que é PCD, quer comprar o carro diesel, até 37% de desconto. Meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos lá! Trainwalk! Está aqui, lembrando, essa é uma versão bem exclusiva e além de ter o 2.0 turbo diesel de 170 cavalos, ela tem um setup de suspensão e também do modo 4x4 diferente das demais, tá certo? Como que é esse setup? Ela é 15 milímetros mais alta, ok? Ela tem, nos para-choques frontais e traseiro, uma barra. Essa barra está fixa na estrutura, no corpo dos para-choques, para buscar os carros que estão precisando de suporte aí no 4x4, no mode 4x4. 4x4, lá dentro eu vou te falar o que é o modo 4x4 que só ela tem e as outras não. Visual ainda, full black piano, colunas A, B e C preta, tons exclusivos, rodas exclusivas, só ela tem esse desenho, tá? São rodas de 17 com o pneu verde, é um pneu, esse aqui é o Scorpion ATR, né? Ele é meio on e meio off. Aí, ó, é top demais! Vamos lá para o interior. Aí sim, Marcelão, que last entry goal. Todas as assinaturas são vermelhas, tanto na parte exterior do Compass, como aqui na interior. Olha isso, tem umas fotos dessa joia azul, que a gente fez uns takes azuis, lindo, lá no nosso Instagram, arroba guia1cupons. E vai ter um sorteio especial no dia 30 de junho, de uma camiseta Jeepgear. É só ir lá no nosso Instagram, seguir o nosso perfil e curtir a foto da camiseta. Bom, eu estava falando do molde 4x4, deixa eu entrar e mostrar em detalhes. Aqui, ó, ela tem, diferente das outras, um modo extra. Só a versão Trailhawk tem o modo Rock, que faz um gerenciamento mais intenso para o modo 4x4. Essa versão ainda vai te trazer um modo que estaciona em vagas paralelas e perpendiculares e paralelas, tá bom? Tem ainda gerenciamento de distância, muito legal. Tem ainda piloto automático mais um cruise control aqui integrado, tá vendo? Tem aqui, ó, o limitador de velocidade e o cruise control, as aletas da felicidade e o volante com direção elétrica. Cara, é um, vou te falar, é um conforto absurdo em um carro feito para o barro. Essa traz ainda as regulagens dos bancos elétricas e traz ainda airbags laterais, airbags frontais, ó. Então tem os side airbags, tem os frontais, cortina e joelho para motorista. É maravilha, uma maravilha que esse carro tem. Tem o selo Trailhawk da Jeep, do 4x4 e tem, além do teto ser full black e não ser um wrap, um adesivo, ela tem, é uma pintura do teto também, o capô também plotado. Lindo, cara, esse carro é demais e no branco fica, de todas as cores, acho que é a mais nervosa. Essa cor fica muito show, muito legal. Ó, cinza antique, essa é uma Trailhawk, cinza antique, para você que quer uma cor diferente, comparar uma cor diferente, longitude azul também. Seguinte, PCD, você tem esse desconto de 37%. Meu Deus. Você é CNPJ, eu tenho desconto para você também nesse carro. CNPJ também tem uma condição muito, muito especial nesse carro. Só lembrando, poucas unidades no estoque, poucas unidades no estoque. Então, não deixa de cotar, não deixa de me ligar, liga rapidinho. Ô, Marcelo, eu tenho uma dúvida. Eu estou, por exemplo, aqui no showroom vendo que você tem um mix todo, né? Então, falando em diesel, você já tem aqui Trailhawk na falta de uma, duas. No cinza antique e no branco, perolizado, né? Aí eu estou vendo aqui, essa que está linda, também uma turbodiesel, certo? Porém, na versão Limited, velho. Essa é uma Limited. Aí é a versão topo da montanha. Você tem ali a versão Sport, que é a versão de entrada, Limited, Trailhawk e lá atrás uma longitude. Uma longitude. Ou seja, toda a gama Compass. A gama completa eu tenho. Tá aqui, né? Pode vir que aqui na Jeep Daruji, a aeroporto tem para você. Só para lembrar, galera, o showroom já está aberto, então, dentro de todas as normativas, o álcool em gel, o distanciamento, está tudo, tudo funcionando como manda o figurino e como a saúde pública pede, para que você compre em segurança. Quer encostar aqui? Facião, facião, facião. Alô, alô, Zona Sul. Avenida? Avenida Washington Luiz 3561. Aí, ó, está fácil. Bom, falei da gama do Compass. Vamos falar agora do Renegade? Vamos no Renegade? Renegade, para você que está no varejo, eu tenho a de entrada pronta entrega para você. Preço? Liga para mim, porque o preço dela, fantástico o preço desse carro, tá? Fantástico o preço desse carro. Lembra aí, ó. Está aqui, ó. A de entrada é essa aqui, ó. Rodas de liga leve, freio a disco nas quatro rodas, freio de mão eletrônico, computador de bordo, limitador de velocidade, piloto automático, indicador de seta no retrovisor. Carro tem o freio de mão eletrônico. Está aqui, ó. Completo para você o carro. Completinho. Só aguardando você vir retirar o seu carro aqui com a gente. Só para lembrar, galera. Essa versão de entrada, ela, dentro da gama, traz todos os itens. Todos. Exatamente todos eles. Na construção que a versão topo tem. É isso, Marcelo? Se você pegar a Linit, por exemplo, tem toda a tecnologia embarcada que uma tem, a outra apresenta também. Então, o freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente, freio de mão eletrônico, vidro elétrico nas quatro portas, tudo ele tem igualzinho, igualzinho. Então, ó, está feito o convite, a gente falou de condição bem legal para quem é PCD. Agora, vamos falar do CNPJ? CNPJ. Está aqui, ó. Aqui tem desconto, CNPJ. As versões R$ 19,20 estão com desconto sensacional. Ainda tem? Tem. Tenho alguma coisinha. Alguma coisa eu tenho ainda. Agora... Para o PCD também, esse carro aqui, ó, a Sport, tá? Eu vou dar um exemplo para você. O Sport para a versão PCD a R$ 19,20, R$ 71 mil. Nossa, gente, ó. É a partir disso, lembra, você pode colocar os packs e eles também têm o desconto da isenção, tá bom? Bom, a versão Sport aqui, nesse caso, ela está equipada com o pack Night Eagle, que traz os sete slots cromados, não, no preto full black piano, o Jeep também no preto full black piano, as rodas que são, olha que legal, de 17 polegadas, aqui no 215-60, também são pintadas nesse tom full black piano, olha o visual, que lindo. Os badges laterais também, né? Aqui, quando eu venho para... Eu vou mostrar o teto. Para a configuração do teto desse carro, ele também é full black. E o legal é que não são wraps, não são os tradicionais adesivos ou plotagem do teto. Esse formato e essa configuração do carro deixa o visual do Night Eagle muito exclusivo e com certeza vai virar um item de colecionador, tá? Lembra que ele é feito com base na versão Sport, integração traseira de câmera de ré, integração traseira, sensor de estacionamento, integração traseira, olha o visual, uau, com todo o cockpit alinhado lá na parte interior. Vamos lá, obrigado, Marcelão. Olha aí, galera, aquele mesmo assinatura no black piano também acompanha o console e as saídas de ar-condicionado, difusores e, ó, o miolo aqui, ó, olha isso, o console central, que coisa linda. Essa já está, inclusive, com uma super tela e o Connect, ar-condicionado digital, dual zone, o modo Sport e, ó, integração total do volante multifuncional com a sua tela. Marcelo, repete aí o preço a partir de... R$ 71 mil, Thiagão. Gente, não está errado. É isso aí que vocês estão vendo. Eu vou voltar aqui no teto, eu fui o black piano, eu vou voltar nessa que é uma oportunidade para o público PCD, porque geralmente essas campanhas não duram muito. A campanha vai até o final do mês, mas o estoque não. Só lembrando que o mês passado teve o desconto do R$ 19,20 e, ó, quando o pessoal começou a correr atrás, tinha acabado o estoque, zerou, acabou. Então, não demora, tem desconto, tem promoção, tem condição para você pegar o carro R$ 20,20 no Compass, no Compass Diesel. Tem R$ 19,20 para você escolher no Renegade, no Compass Flex. Não perca tempo, está acabando, tem poucas unidades. O Marcelo voltou com um gás top tal, acelerando forte. E eu quero agora falar, para a gente fechar aqui, eu quero falar em especial para quem está fora de São Paulo e está vindo prestigiar, em especial aqui o Leandro Dias. Leandro? Anderson Dias. Anderson. Anderson Dias. Anderson Dias, desculpa. Anderson Dias de Poá. Quase meu xará aí, pô, nos dias, né, dias muito comum como José ou Silva, na Europa aí é um sobrenome extremamente comum. Eu, esses dias, estava falando com a minha irmã que está tirando a cidadania dela, ela esteve na Itália agora lá e aí minha avó espanhola, o Dias, meu avô italiano, aí ela fala, pô, eu estive na cidade lá, achando que ia ser difícil, mano, quando eu cheguei lá, ela é igual o Silva. Falei, aí sim. Então, ao Anderson Dias, eu estou com o leandro na cabeça, ao Anderson Dias, muito obrigado e a todos, todos que estão de Poá, todos que estão no interior de São Paulo, todos aqueles que estão até em Manaus, fazendo negócios com a Jeep Tarouge Aeroporto. Porque, sim, o mundo hoje é cada vez mais digital e cada vez mais acessível, com toda a segurança, com toda a solidez, com toda, eu acho que, a infraestrutura que você precisa para comprar no conforto da sua empresa, do seu lar ou de onde você esteja. Porque o Marcelo, ele tem todos os PDFs, com uma ficha técnica, com todo um cálculo já pré-estabelecido para cada carro, para cada modelo, com entrada, sem entrada, no Next Jeep, que seria um plano balão, que você paga o carro em 35, na 36, ele recompra o carro, ou você compra um novo em 2023. Então, tem muita, eu não vou me alongar aqui, porque senão a gente passa o dia falando. Tem uma flexibilidade muito, muito grande. Tem solução e tem ferramenta para todo mundo. Do EAPOC ao Chuí Jeep Aeroporto. O WhatsApp do Marcelo é o DDD11-989-94-9209. E eu vejo vocês na próxima quarta-feira, aqui, da Zona Sul para o Mundo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.